Mas ele ainda faz a corridinha da granja, as 12 horas da granja, a gente tem corrido, eu e os dois, e foi muito engraçado, porque a última corrida eu falei assim, eu quero que um de vocês faça a classificação, a gente tá virando todo o tempo igual, então não tem, é só manter a calma aí, e aí eu vi os dois combinando, falando assim, nem a pau, vai o papai, é o papai, é o papai, então eles têm muito, me dão muito valor ainda, sabe? Porque eu com 48 consigo ainda ter uma velocidade de um moleque, então isso me deixa jovem, não tenha dúvida, e aí eu fui lá e fiz a pole position, foi a melhor comemoração, mas que Fórmula 1, que nada, foi na granja Viana a melhor comemoração da minha vida com os dois filhos abraçados, e a gente falando palavrão e gritando, enfim, tem coisas que a gente acha que é demais, porque a televisão colocou pra gente que era demais, não sei o que, mas esse paraíso mesmo é num momento único de felicidade, que pode durar 10 segundos, pode durar horas, né? Total, total. Não, ter eles por perto deve ser muito legal. É muito legal. É louco mesmo, né, quando a mídia, ela constrói o que é a vitória, o que é a derrota, e na verdade isso é uma opção muito pessoal, nossa, né, o que que é vitória, o que que é derrota, é muito louco, você pergunta qual foi o momento mais importante da sua vida, você pergunta pros caras mais picas dos expósitos, fala, quando eu tive meu filho, fala, pô, um negócio que todo mundo tem, mas assim, é isso, né, a vivência, ela é da pessoa, não importa o que que eu vi você, se isso foi vitória, se isso não foi derrota, e pra você que vivia isso todo final de semana, é uma opção diária. E ali você coloca literalmente o teu na reta, porque você tá aberto à opinião pública, ao julgamento, que é o que a gente aprende durante a vida inteira, que a gente não deveria ter, porque a gente vai passar pela mesma situação, espera e verá, então, e ao mesmo tempo você lida com a morte, porque é um esporte radical. Então, eu agora voltei pra corrida em Imola do meu filho, que era junto com a Fórmula 1, no momento em que eu estava fazendo o que é chamado track walk, que é a pista, você anda a pé na pista pra visualmente ver se tem alguma mudança na zebra e tal, porque a pé você consegue ver, de carro, você faz uma voltinha de carro, às vezes você não vê um buraquinho, um negócio que você precisa ver com o olho. E aí, eu lá, tive meu acidente na sexta-feira do Ayrton Senna, que o fim de semana que o Ayrton morreu, eu me acidentei, eu tive uma batida tão forte que eu engoli minha língua, né, isso aí você faça no teu show que você vai ver, as pessoas, olha, se engoliu mesmo, na porrada da cabeça, a língua foi pra dentro. Então, eu morri por seis minutos, até o cara conseguir tirar. Ficou sem ar total. Sem ar total. Perdeu consciência? Total, eu perdi, eu fiquei com amnésia, eu não lembro de ter carregado o caixão do Ayrton, até hoje. Então, é uma série de fatores que aconteceram naquele fim de semana, e assim, foram 90 Gs, eram 90 vezes 72 quilos que era o peso que eu tinha na época. Isso é o peso que eu recebi na cabeça. É muito mais do que um soco do Mike Tyson sem luva, entendeu? Então, você vê, eu entrei em, a gente fala em coma por seis minutos, porque foi o que aconteceu. Foi teu pior acidente? Foi. E aí, eu tava nessa pista, onde eu passei o acidente, com o meu filho, e vou te falar, me deu uma emoção, eu não cheguei a chorar, mas me deu um nó na garganta quando eu passei pelo local do acidente. Onde teu filho ia correr. Onde meu filho ia correr, entendeu? Então, é um confronto, um negócio da cabeça, é quase um desaforo, você querer fazer, mas também seria estúpido na minha parte, falar, não, o Dudu não vai correr nessa pista, porque o cara tem que passar por tudo. Eu espero que eles tenham melhorado por causa das medidas de segurança da pista. Melhoraram, o que era uma curva virou uma reta agora, então ficou mais fácil. É louco isso que... Eu tava conversando com o Matheus, ele me comentou, ah, ele também se acidentou junto com, no final de semana do Ayrton Senna, e eu pensei, puta, eu vou perguntar o que ele lembra disso. Não lembra nada. Não lembro nada, eu tenho fotos, logo após a corrida, logo após o acidente, eu voltar pra pista, no dia seguinte, depois de que me liberaram no hospital, que eu quebrei o braço, quebrei o nariz, e perdi um pouco da memória. Então, eu me lembro na corrida seguinte, que 15 dias eu tava correndo em Mônaco. 100% já? Não 100%, porque eu tive o desvio de septo, que eu operei esse ano. Eu passei muito tempo não dando muita bola e tal, e rapaz, eu fiz o desvio, hoje eu tô dormindo quase 50% mais do que... Jura? É, mas é porque nunca deu tempo. Eu tô nessa aí, nesse momento. É? Eu tô nesse momento. E vou falar, você tem um... Eu sei. Tem um trem grande aí. Ô, ô, meu desvio de septo é muito grande, e eu tenho apneia. Ah, não, então faça. Faça porque eu vou te falar... Já dá, já dá um tapa. Você deu um tapinho? Não, eu não deu tempo. Tinha que ter aproveitado, cara. É verdade. Já que eu vou fazer... Aí, você fez cirurgia, fiz, desvio de septo. Desvio de septo, você acabou. É isso aí. Mas eu, naquela prova seguinte, eu não respirava direito. E eu lembro, dentro do Fórmula 1, na pista de Mônaco, não tem muita reta. Então, você não tem tempo de relaxar. Eu lembro de escutar o barulho do nariz entupido. Sabe aquele... Falei, nossa senhora, que inferno. Tinha de ter zoado você. É, então... Tem coisas que eu lembro, da dificuldade eu lembro. Mas como é que é, ô, Rubinho, você... A tua profissão ter esse risco, assim? Como é que é o dia a dia? Isso vira um hábito mesmo, cara? Ou você toma certas precauções? Por exemplo, você tem uma curva que ela é perigosa. Que você sabe que se você acelerar, vai te dar um passo à frente, porque ninguém vai acelerar naquele ponto. Você compra esse risco? Como é esse equilíbrio? Eu acho que o piloto de rali, por exemplo, ele não consegue ser dedicado à curva que tem o precipício. Não tem como ele dar 100% numa curva que tem o precipício. A não ser que ele realmente seja muito relaxado quanto à morte. Mas mesmo assim, ele teria que ter respeito pelo navegador que está do lado dele. Então, eu não acredito que tenha alguém que seja frio o bastante para fazer isso. Eu nunca tive que tirar o pé em uma curva, porque pelo menos no meu esporte, apesar de eu ter feito rali o ano passado e ter tido algumas experiências, você sabe onde você vai bater. Entende? Então, não tem porquê. Ali você está comprando risco. E a minha maior adrenalina, ela vem de alguns momentos de dificuldade. Que você fala assim, pô, eu estou a 299 fazendo a curva, mas eu vou ter um rendimento melhor se for acima dos 300. Então, essa porcentagem mínima, às vezes faz com que você sue frio, você tenha um frio na espinha. Você tem o teu momento, mas logo após é adrenalina pura. Então, aquele cara que pulou de bungee jump ou ele teve alguma situação dessa, o pós é muito melhor. Então, é disso que o piloto vai. O cara que gosta mesmo. Porque o cara que olha um dia de chuva e fala assim, puta merda, hoje vai chover aqui, merda. Isso já não é um bom approach. Por quê? Porque o cara vê aquilo como dificuldade. Se o cara olha a chuva e fala assim, uma oportunidade. Aí, ele começa a gostar de algumas coisas. Você não gosta de dificuldade, entendeu? Eu já estive na chuva, em uma situação que o carro a 200 por hora, ele andava só de lado. E você não sabe se você vai batendo da frente ou se o de trás vai batendo. Você não vê, entendeu? Então, é uma situação desconfortável. Não vou falar para você que, opa, uhul, vamos lá. Mas, está desconfortável para todos. Então, o cara que vai procurar a linha com menos água, é o cara que vai performar melhor também. Vai performar melhor. Deixa lá, deixa lá, deixa lá.